Oi meus amores, olha quem tá aqui gente com visual novo, vocês estavam loucas pra me ver que eu sei Gente, cortei o meu cabelo, mas eu não queria cortar, é o tema do vídeo de hoje Sim, vocês já sabem, né? Uma hora eu ia ter que fazer isso, não foi muito assim, né? De bom, agrado, mas a gente faz Então se você gosta desse tipo de vídeo, de mudança radical, de coisas que a gente faz no dia a dia Deixa aquele like aí pra mim, é muito importante o seu like, o seu gostei aqui no canal E se você não é inscrito, meu amor, é muito fácil, é só você se inscrever clicando nessa palavrinha embaixo do vídeo Inscrever-se, clicou nela? Agora clica nesse sininho aí do lado, meu amor, pra você não perder nenhum vídeo Aqui nesse canal que só cresce, só tem coisa bacana Bom, meus amores, meninas, eu quis trazer esse vídeo pra você, falando do meu corte, mostrando o meu corte Antes de começar a trazer resenhas com o cabelo novo, né? A verdade é que vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu tive queda, quebra, enfim Resolvi toda a situação da queda, a quebra que foi um pouco mais insistente Mas aí o resultado final que fica depois de um corte, corte químico, eu posso dizer corte químico? Eu não sei se eu posso dizer corte químico Mas o resultado final que fica de um cabelo que foi deteriorado por causa de química é que é o desastre Então eu passei aí quase mais de três meses sem progressiva no meu cabelo E quando eu fui passar a progressiva, alinhar o meu cabelo, que eu fui ver de fato como o meu cabelo estava O meu cabelo, embaixo eram pontas muito danificadas, muito minguadas Enquanto eu tô falando, eu vou deixar a foto passando pra vocês Eram um cabelo que estava, né, que ficou o vestígio Sabe quando vem a ventania e você não sabe, só depois que acaba aquele vendaval que você vai ver o estrago Exatamente isso que aconteceu comigo Então, depois daquela queda, daquela quebra, eu pensei, preciso cortar o meu cabelo Quase fiz isso em casa, eu falei, não vou fazer isso em casa, isso é besteira Chega de fazer besteira, Natália, toma uma tendência nessa sua vida Peguei e fui no cabeleleiro Na minha cabeleleira, que fez o meu cabelo, gente, em 2010, pro meu casamento Uma ótima cabeleleira E ela ficou com vergonha de aparecer no vídeo, por isso eu não pude gravar um vlog Ela, não, Natália, não me mostra, pelo amor de Deus O meu cabelo tá bagunçado, eu não fiz minha unha Eu falei, tá bom, deixa eu só tirar umas fotinhas, então, tal Ela, não, tudo bem, foto pode tirar E aí, eu tirei umas fotos Então, assim, eu não cortei porque eu quis mudar de visual, né Pra tapar o sol com a peneira Ai, eu quero fazer um long bob Ai, eu quero isso, eu quero mudar de visual Mentira, gente Eu cortei, né, com a razão Se fosse pela emoção, eu não iria cortar Mas eu cortei porque foi preciso Não era a minha vontade cortar o cabelo Eu, Natália, particularmente Não gosto de cabelo comprido Cabelo longo Pra mim, isso não me cabe E também, não gosto de cabelo curto Eu sou daquele intermediário Nem longo, nem curto Odeio cabelo batidinho na nuca E cabelo repicado Eu não gosto Enfim, eu passei todas essas informações Pra minha cabeleireira Eu falei pra ela Olha, Márcia Eu usei ENE Eu tive queda Eu tive quebra É... E um monte de coisa O processo Eu fui falando pra ela Odeio cabelo batido na nuca Não gosto de cabelo repicado Vê o que você pode fazer pra me salvar E ela foi me explicando, né Que a progressiva, ela vem já Pum, sela o cabelo Ela sela o fio do cabelo Tá selado ali E vem o ENE com os metais Porque ENE contém metais Enfim Vem e pum, por cima de novo Do que já estava selado O que esse cabelo vai começar a fazer? Romper A quebrar E foi isso que aconteceu com o meu cabelo E por fim Mas foi resolvido tudo isso E ela veio cortando o meu cabelo, gente Ela veio, né E trazendo esse novo corte A gente ia fazer um long bob Só que O meu cabelo aqui A minha lateral Era a parte mais detonada A minha lateral era a parte mais detonada que tinha Porque eu não tinha lateral, gente Eu não tinha Vocês estão vendo? Olha, ela nem mexeu Aqui Você lembra da queda? Que eu falei que ficou aquele vácuo Então não dava pra fazer um long bob Porque não ia ter ponta Pra mim ter aquela ponta do long bob Eu ia ter que bater nuca E eu falei Mas nem pensar que eu vou bater nuca, Márcia Faz outra coisa aí Aí ela pegou e falou assim Então vamos fazer o seguinte Eu não vou nem mexer na sua franja Ela só deu aquela paradinha na franja, né Que é aquela coisa que a gente faz Acompanhou o tamanho disso aqui que já estava E fez o corte pra mim E eu acabei gostando, sabe Eu não sou fã de cabelo assim muito curto Mas já que tá Eu vou aproveitar, né Essa fase Vou curtir pra caramba Não pretendo fazer nenhum projeto rapunzel Porque projeto rapunzel Acho que é pra quem quer aquele cabelão Não sei o que Mas eu vou fazer um projeto Preciso criar um projeto Pro meu cabelo sair daqui, né Eu gosto muito de cabelo assim De ombro Eu gosto Acho bonito o cabelo aqui E é o máximo que eu gosto de deixar Não, não, não Acho lindo o cabelo comprido Nas pessoas Em mim, não Eu não tenho saco Acho que eu não tenho paciência pra ter cabelo Quando tá crescendo eu vou lá e corto Mas dessa vez De fato Eu não cortei porque eu quis Eu cortei porque foi necessário Bom, meninas É isso que eu quero compartilhar com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse novo visual E olha Um grande beijo Deixa aquele like aí pra mim Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri